olá pessoal tudo bem com vocês chegando com mais um vídeo para o canal e peço que se você chegou até aqui se inscreva se não for inscrito deixe sempre sua curtida e comentário também hoje vou mostrar para vocês como fazer essa esse tipo de lembrancinha ou presente como você queira chamar sem precisar de estar confeccionando tipo tendo trabalho com cesta de papelão aqui eu coloquei uma colônia luna 200 ml coloquei a caixinha aqui tipo para acomodar ela e coloquei um sabonete quando for finalizar essa lembrancinha eu vou estar colocando esse lacinho e vou estar colocando essa tag que eu acho que é a que mais combina então vamos ao passo a passo dessa dessa lembrancinha eu vou utilizar gente vocês nem imaginam o que que eu vou estar utilizando o laço eu vou estar utilizando essa caixinha aqui gente que é uma caixinha que eu ia jogar fora do hidratante ilumina então eu percebi que dá para fazer uma lembrancinha com essa caixinha então vamos começar eu vou tá recortando aqui um dos lados para que fique a abertura para que eu possa colocar meu presente meus produtos né você pode estar colocando aí o produto que você mais desejar você pode tá aí de repente tem um desodorante corporal ali que não tá vendendo quer fazer uma lembrancinha então é dá certo fazer fazer nessa caixinha ou qualquer outra caixinha que você tem aí então vamos começar aqui eu vou tentar tirar esse lado aqui da minha caixinha vou recortar aqui com a minha tesoura dúvidas você pode tá perguntando aí no no comentário que eu tiro as dúvidas para vocês tá chegando aí já a gente tá aproximando é o final de ano e a gente sabe sabe que é uma data que vende bastante então daí você já começa a se organizar e tá tendo ideia de fazer lembrancinha para deixar sempre aí no seu espaço para que você possa vender vocês sabe que quando tem ali um presente já ajeitadinho a venda é mais é mais fácil de você fazer uma venda consegui aqui retirar o ladinho da minha caixa ela é bastante fundo gente gente vai tá dando para acomodar os meus produtos eu vou tá utilizando a cola quente que eu acho que fica bem segura mas você pode tá aí de repente tá usando é durex se você quiser vou pegar a minha cola quente que tá aqui já voltei para esquentar tava até derramando um pouquinho aí vou tá colando esse ladinho que tá solto da minha caixinha vocês tomam aí cuidado para não se queimar com cola quente é só para que ela fique bem fechadinha e segura para que não corra o risco de tá soltando depois passar um pouquinho aqui dentro tá um pouquinho solto só mesmo para dar aquela segurança você já comenta aí se tá dando para ouvir direito o vídeo porque eu falo baixo eu também não sei se é aí onde no som do celular pode ser algum probleminha né no som do celular pronto terminei aqui minha caixinha eu acho que não preciso tá reparando aqui essas imperfeições porque como sempre eu vou tá colocando esse papel aqui ao redor gente esse papel crepão vocês tentem ter em casa porque eles quebram super o galho assim você deixa uma cesta de papelão muito perfeita com esse papel aqui eu já havia feito esse processo aqui no meu papel boleado né que chama então não vou precisar fazer novamente eu quero dizer para vocês gente que é sempre com muita vontade que eu faço os vídeos para vocês eu conto sempre e peço sempre a ver fica até chato que vocês curtam interaja comigo porque eu tenho uma maior satisfação em trazer esse tipo de vídeo para vocês espero muito que eu posso estar ajudando de qualquer forma você consultora principalmente aquelas que estão estão iniciando porque a gente sabe que é difícil para quem está iniciando já ter aquela ideia pronta de lembra de caixinha para presente então esse tipo aqui de lembrancinha principalmente para quem está iniciando se você pegar aí prontinho só pegar e fazer é muito legal então gente se serve para você de alguma maneira o meu vídeo deixe no comentário para mim é bem interessante sobrou aqui um pedacinho sobrou aqui um pedacinho eu tô cortando nem tudo dá para ver porque eu tenho que virar para mim mas vocês estão entendendo como que eu tô fazendo vocês podem estar pegando aí qualquer caixinha e tá fazendo esse modelinho de de cestinha e pode estar pegando o produto os produtos que você estiver não precisa ser exatamente igual os meus produtos vou estar utilizando aqui essa fita que eu acho que vai combinar com o meu produto vocês procuram também combinar os produtos com a fita a cor dos produtos com a cor da fita voltando aqui gente para o nosso vídeo tive que dar uma paradinha aí a cola acabou que esfriou então vamos continuar aqui ó vou colocar a fita sobre minha caixinha resolvi colocar aqui no finalzinho da caixinha mas vocês podem estar colocando no meio também que fica legal no meio da sua caixinha nossa eu sempre evito gente de colocar cola sobre essa parte aqui para não ficar marca na fita então eu evito de colocar cola quente porque as vezes fica aquele negócio que a pessoa percebe que tá lá com a cola então eu evito de colocar na parte do meio a não ser que eu vá colocar uma tag que a tag cobre a a imperfeição e no caso eu não vou botar tag desse aqui na fita não vou colocar finalizei aqui ó colocar a minha fita terminei essa caixinha essa caixinha é super recombinada gente com as coisas para o natal esse vermelho fica bem bonito para presente natalino então vou desligar aqui minha cola que eu acho que não vou precisar mais coloquei aqui no chão vou ficar colocando aqui ó dentro dela papel no caso eu tô colocando aquele papel seda que vem nas nossas embalagens natura a gente sempre tem esse papel se você é consultora natura a gente sempre tendo esse papel na nossa casa vou tá colocando um papel branco seda por cima como eu costumo fazer eu cortei aqui um pedaço de papel seda branco no caso eu recortei um quarto da seda que uma seda inteira daria para fazer quatro lembrancinhas dessa coloquei aqui no papel seda aí vou adicionar gente nessa lembrancinha essa colônia da macadâmia porque combinou as cores da o produto macadâmia com o material que eu utilizei gosto sempre de colocar a caixa porque para que a pessoa veja a validade do produto veja alguma informação do produto queria colocar um sabonete e esse chaveirinho mas não tô vendo a melhor maneira de botar acho que vou botar o chaveirinho atrás e o sabonete a frente do chaveirinho deixa eu ver aqui como ficou eu acho que tá legal ai eu esqueci de colocar essa florzinha no sabonete eu gosto de colocar aqui um detalhe a mais sempre sempre é bom é melhor colocar do que não né agora eu não achei a ponta do durex achei vou prender o meu buquezinho de flores no sabonete igual eu fiz no outro prendi e ele ficou assim olha então de repente pra você que tá sem ideia de fazer lembrancinha olha uma caixa que você tem jogada por aí mas que esteja limpinha uma caixa que tá aí esquecida olha você faz uma linda lembrancinha já vou falar aqui o preço pra vocês dessa lembrancinha quanto eu coloco a colônia eu faço a 40 o chaveirinho por 10 já vai 50 nessa embalagem eu vou cobrar R$ 6 que vai ter o saquinho e o lacinho ainda nessa daqui eu vou tá cobrando essa colônia luna já é mais caro eu vou tá cobrando R$ 50 dessa colônia só contém aqui mais um sabonete R$ 55 vou botar um em 6 também da embalagem então esse vai ser o meu valor vou fazer ligeiramente um lacinho desse tamanho pro outro presente aí eu vou dar uma paradinha pra ver se eu consigo colocar no saquinho pra mostrar pra vocês como ficou lacinho médio 7 voltas eu acho que é o tamanho proporcional a essa lembrancinha 6 voltas 7 voltas eu dei aqui no meu lacinho eu já fiz uma compra nova de fitas meninas a hora é agora de comprar fita também tudo que vocês puder comprar agora eu recomendo que comprem porque pro finalzinho do ano as coisas vai subir de preço e talvez a entrega pro final do ano demore muito a chegar porque vai tá todo mundo pedindo de uma vez então demora chegar a hora é agora de comprar seus produtos fita pra você que trabalha com cestinha eu comprei 10 10 rolo de fita que chama né comprei 10 umas cores diferentes que eu não tinha quando chegar eu mostro aqui pra vocês também que eu trabalho vendendo laço aí eu precisava demais de comprar fazer outra compra de fita acredito que esse final de ano eu vou fazer muito lacinho pra venda meus lacinhos é super em conta se eu pudesse tivesse como enviar porque as consultoras é tudo atrás só que não tem como eu enviar pra fora da minha cidade por enquanto eu só vendo aqui pra descontora da minha cidade que é limoeiro do norte comenta aí se você que tinha dificuldade em fazer laço bola se já conseguiu aprender fazer pra fazer seus presentes bem bonito aí no final do vídeo eu amo ligeiramente fiz aqui um lacinho médio adoro fazer lacinho então vou dar uma paradinha só pra colocar os dois presentes no saquinho e eu volto pra vocês verem então gente voltando aqui ó já coloquei no saquinho coloquei esse lacinho com essa tag a dica que eu dou gente é que vocês utilizem os produtos que vocês tiverem a fita que você tiver e uma embalagem gente de acordo com sua condição o que você tiver em casa não vai fazer uma compra somente pra isso é muito bom a gente reaproveitar o que a gente já tem em casa pra evitar gastos cortar gastos e a outra foi essa daqui então o vídeo era esse gente eu espero que vocês deixem a curtida de vocês se inscreva no canal se não for inscrito comentem e até o próximo vídeo tchau